Coma churros! Gostoso demais! Chururros! Ups! Eu estou bêbada! Oi, tudo bom? Desculpa! Oi Brasil, tudo bom? Falar deste óculos muito chique Usado por eu, você e as Kardashians Les Packs Dois modelos Únicos, ok Óculos fodas A preços acessíveis Tudo bom? Que a Rihanna no fim da copa Usando um Les Packs, ok Olha que linda Protege mais do sol É anti-recalque Está poderosíssima Não vê os haters Uou É uma cama de massagem? É uma cadeira confortável? Nooo Hoje estou aqui pra Elucidar pra vocês A tecnologia que está por trás dessa R90 Ela possui um amortecimento Que é simplesmente capaz de uma massagem relaxa...sente Consiste nessa cerdas, massageando a sola dos seus pés. Benefício das massachas, massachas. É um Raida. Raider, como é bom estar de volta, que saudade, que voltou dos anos 90, uma releitura. Só usa o Raider. Vai me dizer que não bate aquela memória afetiva? Quem nunca apanhou de Raider da mãe? Lucas, eu te acho um cara muito legal. Como você me indicaria pra ser na rua à noite e arrasar? Usaria com uma meia. Benefício da massagem relaxante. Combate ao estresse e reduz a ansiedade. Hidrata a pele. Evitando o envelhecimento precoce. Reduz a tensão e as dores musculares. Estimula a circulação sanguínea e linfática. Elimina as toxinas e resíduos. Metabólicos. E causa também uma melhora no sistema imunológico. Excelente. Bom material. Qualidade. Muito obrigado. Melhor chinelo que eu já tive da minha vida. Atestado e aprovado por quem conhece. Só uso Raider. Sufa de Raider. Dá um rolê de skate. Eu fiz até um poema. Quando eu chegar do trabalho, cansado, tirar meu tênis e depois a minha meia, lembrar do que me faz esquecer. Um pé bonito, sem tomar banho. Isso tudo que eu falei é verídico, hein? Só uso Raider. Adoro jogar no meu chefe. Apoiado. Uou. Atenção chegou chatub, hein? Uou. Sound Vision. Sound Vision. Marca de nosso amigo grande Patrick. Porto Alegre. Bah, meu. Uma marca, né? Irreverente. Porém, com valores. Como Deus perdeu as pessoas ruins. Ou então, coma churros, meu amigo. É gostoso demais. Aquela... Malha. Suar. Não tem a pescunha da estampa perfeita, entendeu? A vida não é perfeita. Se essa camiseta não precisa ser perfeita também. Uou. Tudo muito dark. Um pentagrama. Olha o verde. Olha o verde. Olha o verde. E o menino Patrick adotou um gato de nome Batminha. E ele se tornou o mascote oficial da SanuVision. Porque o Batminha dorme no estoque. Tambos do Batminha. Bolsa do Batminha. Pano de prato do Batminha. 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 Do Batminha. Pelo do Batminha na roupa, entendeu? Você não vende online. Coisa customizada, né? Esse desenho. God forgive the bad people. Uou. Adriano, imperador. Didico, volta. Didico, eu te amo. Didico, continue sua vida fit. Um brinde Didico. Está maravilhoso. Um grande exemplo do low profile. E vamos viver a vida de forma leve e desimpedida. Sem se importar com os outros pensam. Estou solteiro RS. Lembra? Que saudades. Lembra? Que saudades daquele canhotaço. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Boa tarde. Uou. No sommelier da porra toda de hoje, nós vamos analisar essa maravilhosa cerveja Colorado. Primeiramente, sei lá, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela sua amável companhia e por prestigiar o programa. Uma das primeiras cervejas artesanais produzidas no Brasil, né? Pelo grande Marcelão, um dos pioneiros. E Colorado, ela se destaca por quê? Por valorizar ingredientes brasileiros, né? Frutas típicas brasileiras que possam substituir, sei lá, lupo, entendeu? O apoio aos pequenos e microprodutores com a rapadura, mel, Colorado Índica, né? Sei lá, Pale Whale, né? Essa aqui tem rapadura na sua fórmula. Sei lá, avançada. O... O... Top de linha, né? É um... Não é um aroma em si, é uma entidade. O elemento da tabela periódica. Vamos ao que interessa, sei lá, beber essa cerveja. O... Um amargor que ele te... Te transmite, né? Personalidade. Não veio aqui à toa. Mostra que... Mostra que veio. Top de linha, não é mesmo? É bonito passeio, 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 jovem, família. Com a mínima, não é mesmo. É bonito...